Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas, para mim e domingas, uma salva de palmas. Portanto, aniversariante, era de uma família de golelas, nasceu em golelas. O pai era cesteiro, era conhecido pelo cesteiro de golelas. Toda a família, os filhos eram conhecidos pelos cesteiros. Era a mais velha de sete, com ela oito, morreu um. Portanto, morreu um. O pai nasceu na Aplentim, depois veio para a Turrú, gera-se a questão, aprendeu a ler. Depois ensinou os filhos todos a ler e a escrever, sem irem à escola. Todos eles sabem ler e escrever. Todos eles sabiam ler. Até há bem pouco tempo, a mãe ainda fazia o nome dela. Exato. Aos 100 anos ainda fez a assinatura dela completa. E conseguiam muitas vezes fazer contas de cabeça mais rápido do que nós. A infância dela foi passada a caminho, atrás de um burro, para a Praça de Sintra, com as hortaliças que produziam lá na Quinta. Muitas vezes, de noite, ia chover. A pé. A pé. Não ia acabar, não morrer a pé. Exato. Depois ia para Lisboa a vender manteiga, na altura que havia falta de manteiga. Ela ia para Lisboa, conhecia aquilo tudo em Lisboa. Casou com o meu pai, que era conhecido pelo Zé Maceira, que já faleceu. E foi, tem sido uma mulher saudável. Até aos 92 anos, praticamente ninguém deu por ela. Fez sempre a vida dela sozinha. Fez uma operação aos 92 anos. Uma operação em destino. Recuperou. Aos 95 anos, partiu uma perna, o fémur, recuperou completamente. E pronto, tem sido uma mulher saudável até agora, há pouco tempo, que começou a não ter muita lucidez. Mas sempre... E a ter dificuldades na movimentação. Na movimentação. Diz qualquer coisa também, porque... Essa foi uma mulher que o hobby dela era a costura. Sempre gostou da costura. Era onde ela se entretinha. Fazia os fatos, naquela altura, fatos macacos, fatos de trabalho para o meu pai, para o meu irmão. Fez também para os irmãos. E era o gosto dela. Fez muitos trabalhos para dar aos netos. Colchas, matas de retalhos, sacos, tudo o que fosse costura. Ela fazia para oferecer. Em 1912 anos, portanto, quando ela fez 90 anos, fomos convidados para ir ao Porto, à Praça da Alegria, com ela, levou prendas e lembranças feitas por ela, para dar na altura aos locutores e à assistente, que era a picolé, e vinha de lá encantada da vida. Até a essa altura, onde ela se foi muito abaixo, foi a partir do momento em que ela deixou de conseguir costurar, conseguir trabalhar, porque perdeu a força das mãos, perdeu a sensibilidade. E a partir daí é que ela se foi mais abaixo. Mas aos 100 anos ainda fizemos aí uma festa toda bonita. aqui assim no Asa está, para onde ela está, há 5 anos. E pronto, e ainda foi. Há 6. Fizemos uma festa muito bonita aos 100 anos. Foi à missa a São João, que é onde ela é. Conhecer ainda e rever algumas das amigas dela. E a partir daí, os 101, os 102, que já não estão com tanta saúde, nem com tanta mobilidade, como aquilo que ela gostava e que nós gostávamos também. Ainda está aqui uma referiga nova. Então não está. Tomares tu que a tua nobilhado não fosse essa. Oh mãe, olha lá o fundo, olha lá quem lá está o fundo, olha. Olha lá o fundo, olha. Não vê, oh.